Power! The Erasure! Casta! Sucumbindo ao poder de fogo do brasileiro! É agora! Passou no vazio, já tá cambalhando! A mão direita entrando, foi pro chão! E aí está! Porrachinha! Uma sala enfada de golpes! Parabéns pela grande vitória! Obrigado, Brasil! Eu luto por vocês! Vocês são representantes fortes aqui dentro! Prefeitura de Rondais, muito obrigado! Um abraço pra toda minha família! O meu amigo Jair Bolsomito! E Dereck Brunson! Eu quero pegar você! Eu quero lutar contra você, Dereck Brunson! Paulo Costa, senhoras e senhores! Tchau, tchau!